Aí eu abri esse bloco aqui falando em surpresas eleitorais, o que você não quer que aconteça em outubro? A vitória do Bolsonaro, e não basta só tirar Bolsonaro, que fica o bolsonarismo, certo? E o que vai vir pós eleição, nós temos que reconstruir o nosso país. Você apaga a história, não é só o presidente que nega que houve ditadura, que houve golpe, que houve... As escolas não passam para as novas gerações a verdade sobre os últimos 50 anos do país. As novas gerações não sabem, então é dado como se as coisas tivessem acontecido só agora. A história vai ficando plana, como a terra plana, tem alguns que falam que a terra é plana também. É. Eles têm poder para tudo. Perigoso isso. Luísa, no próximo...